Stephanie Brito manda recado para a motorista que atropelou Kaique. Olá pessoal bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje trazemos uma notícia emocionante sobre a atriz Stephanie Brito. Nesta quinta-feira, 7 de setembro, ela decidiu enviar um recado muito especial para o motorista que atropelou seu irmão, Kaique Brito, no dia 2 de setembro. Vamos conferir. Stephanie Brito. Olá pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos pelas orações e pelo carinho que tem demonstrado com a minha família nesse momento difícil. As mensagens de apoio têm sido um verdadeiro bálsamo para todos nós. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Quero expressar publicamente a nossa mais profunda gratidão ao Johnny Silva, o motorista que se tornou um verdadeiro anjo na vida do meu irmão. Ele prestou socorro imediato ao Kaique no momento do acidente. E isso, sem dúvida alguma, salvou a vida dele. Estamos eternos.